Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Amém? Na Bíblia inteira a gente vê diversas manifestações do poder de Deus. E Deus realmente é maravilhoso e tem operado desde o princípio. Agora eu quero falar a respeito de dois ventos que balançam a vida do ser humano e mexem com a estrutura de toda pessoa. Primeiro eu quero falar das tempestades da vida. Às vezes vem as tempestades que abalam a vida emocional, a vida espiritual, que abalam a vida financeira. Tempestades que vêm contra a nossa vida. A gente tem um exemplo na Bíblia sobre a tempestade que veio no barco com os discípulos. E Jesus estava ali dormindo naquele barco e os discípulos ficaram apavorados. Veja que Jesus em nenhum momento estava apavorado. Jesus estava tranquilo, estava calmo, estava confiante, estava com a sua vida sempre em segurança. Os discípulos, pelo contrário, estavam apavorados. E clamaram, Senhor, salva-nos, ó Deus. E o Senhor ali, Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar e tudo se acalma. E fica uma bonança perfeita ali, maravilhosa. Veja que aquela tempestade somente abalou os discípulos e não Jesus. Não abalou em nenhum momento o Senhor Jesus. E ele estava no mesmo barco. O outro vento que eu quero falar é o vento impetuoso do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam no cenáculo orando, Então, ali, você pode ler em Atos, que o Espírito Santo desce ali com um som de vento impetuoso E todos ali são cheios do Espírito Santo. Bom, não permita que os ventos, as tempestades desta vida abalem você. Permita apenas que o vento impetuoso do Espírito Santo, Esse sim, venha te envolver e venha mexer com as tuas estruturas. E ele, com certeza, esse vento impetuoso do Espírito Santo, É ele que tem que tocar na sua vida. É ele que tem que abalar com a sua vida. É ele que tem que mexer com a sua vida. Amém? E uma vez, quando você está firme na palavra de Deus, Os ventos desta vida não abalam você. Somente o vento do Espírito Santo começa a mexer com a tua estrutura, Começa a abalar a tua estrutura, Consegue mover os seus pensamentos, os teus sentimentos. Sim, quando o Espírito Santo vem, o vento do Espírito Santo vem, Ele traz para nós amadurecimento, crescimento, fortalecimento, purificação. Então, é necessário que a gente tenha estrutura. Por isso que Jesus disse, edifica a nossa vida, a nossa casa, sobre a rocha. Amém? Então, que a sua vida, que você procure sempre edificar a sua vida sobre a rocha, Para que os ventos desta vida não venham te abalar. Somente o Espírito Santo venha te envolver. Amém? Somente o vento impetuoso do Espírito Santo venha mexer com você. Em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitórias, Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, Que o Senhor traga providência na sua vida. Em nome de Jesus, seja a tua vida abençoada. Abençoada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara a minha mesa na presença dos meus adversários. Urgir minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E glória a Deus. Que o teu dia seja uma bênção. Que Deus abençoe teus passos, teus caminhos. Você compreendeu a palavra? Deu pra entender? Amém? É muito forte, medite nisso. Não permita que os ventos desta vida, deste mundo, venham a te abalar. Mas somente que o vento impetuoso do Espírito Santo venha mover sobre você e em você. Amém? Deus abençoe.